Fala galera, aqui é o Venni e hoje eu estou aqui no Pinata Wings, vamos jogar ele novamente, já joguei ele aqui uma vez jogando junto com o Cash Mania, dessa vez vai ser só ele, vamos ver como que vai ser né, ele tem aquela parte de comprar funcionalidade né, será que eu vou precisar hoje? Não sei, então vamos lá, olha eu vou começar aqui no 1.20 vai, vou começar aí ó, 10 rodadas no 1.20, eu vou começar assim um pouquinho mais alto do que eu começo geralmente, geralmente eu começo no 0.40 e aí já tem gente que fala, não aumenta isso aí, então vamos aumentar, mesmo que a banca não é tão alta né, não é nem alta nem baixa sabe, nem na média tá né, só Um pouquinho aí mais alta que o comum, ok, por enquanto nada, só vindo ó, tá vendo, com as moldurinhas, vira o Yield ó, essa moldurinha aqui se ela completa, se ela combina, ela vira o Yield, aí vem a, se juntasse com mais alguma outra coisa seria bom Ó, o Yield, aí vem o Yield, aí vem o Yield, aí vem o Yield, aí o K, aí depois o Yield some, nossa, é, claro que ele ia sumir né, aí a junta, aí tem que vir mais um Ai, de novo, ai, de novo, ai, mais uma moldura, ai, agora vai vir, alguma coisa boa Ai, nota vezes 2 isso aqui, eita, mais o Yield, ai Ok, não foi tão bom assim Bom, quanto que é a funcionalidade, 90? Será que eu compro? O que que vocês acham aí? Vamos, vamos mais algumas Eu vou testar, pra olhar Eu queria conseguir com os scatter, mas esse daqui eu nunca consegui o scatter ainda, os 3, sabe? É 3 ou é 4? Eu acho que é 3 ou 4, mas eu acho que é 3, porque tá aparecendo toda hora Só, opa, ai, tô no 2 mesmo Aparece toda hora só 2 né, então provavelmente tem que ser 3 mesmo E agora, é, minha internet agora bugou, né? Tem que esperar ela voltar É, voltou a internet E ainda tá girando Então vamos lá Nossa, acho que tá meio bugado aqui agora o vídeo Peraí, já conserto Vamos só terminar de fazer esses giros aqui Que não tá vindo nada Eu acho que vou comprar essa funcionalidade É o jeito Vamos ver a funcionalidade nesse Ai, vai Só fui No 2 Ai, tomara que venha alguma coisa Eu vou ficar bem Bem decepcionado comigo Se eu não conseguir nada Olha, ganhei 2x a 100x Nossa Eu não consegui nem Nem sei quanto que eu consegui da vez que eu comprei essa funcionalidade Nem sabia que podia chegar a 100x Ó, não pega nada Ó, já foi 3 Já foi 3, não pegou nada Não, ai Veio aqui O taco Só que Não pega multiplicador assim Eu não sei como funciona Tem que pegar o multiplicador Ah, 1x15 ali Eita E não pega o multiplicador Só se completar ali Aí, ó Vezes 2 Só isso Não acredito É só assim que pega o multiplicador Nossa É difícil Eu tinha esquecido como que jogava esse Nada Eita, não vai vir nada Não acredito que não vai vir nada Eita Ó, um 10x Aí O taco Aí, agora o A Isso Pegou Vai, Wild Faz mais alguma coisa É, veio um grande ganho Pelo menos Mas não supriu, né Eu não tô entendendo nada aqui Ó, tá vezes x Vezes x, não Vezes 6 Nossa Agora que ia começar a ficar bom Ele parou Chegou a 90? Não Nem a 90 chegou Tá quanto? Será que eu consigo chegar a 90? Ó, o próximo Depois de 90 É 60 Não é? É 60 Então Vamos tentar chegar a 90 E girar novamente Vamos lá Porque eu não quero girar com 60 Não sei Na minha cabeça Não vai ser bom Então vamos tentar chegar a 90 E aí sim Girar Nada Ou a 60, né Porque se descer até 60 já era O K Vezes 3 Eita, agora foi bom Nossa Se viesse mais o scatter Ai, vem, 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 vem Vem scatter Nossa Se ele não vier agora Nossa E chegou perto de 90 Hum Chegou na trave Que triste Ó, veio o yield Ai, vai chegar a 90, por favor Tá perto Ó, tá perto de 90, hein Será que vai chegar? Vai, ó O yield O K O yield de novo Tá Nada Eita Vai, chega no 20 Caramba Não vai Opa, ó Então, agora não completou nada Aqui tem que ser assim, né Ó, o chapéuzinho Se fosse pra completar Teria já Ai, ai Então tem que ser de assim, né Ó, tem que descer pra baixo Pra combinar e tal Ó, tá chegando em 60 E infelizmente não Não deu pra gente alcançar o 90 Olha esse vezes 15 aqui A pinhata já até fica Ai, chegou A 60 Então é isso Vamos ter que comprar essa de 60 E ver o que que vai dar, né Olha Tô torcendo pra ver alguma coisa boa, hein São 15 rodadas E não vem nada Não é possível 15 rodadas Esse negócio pode chegar até 100x E não chegou nem a 10 O meu Ah Só porque eu falei Que não chegou nem a 10 Veio um 10 aí agora Legal Ok Olha A gente já começou bem Eu Isso pra mim já é bom Vamos lá Melhor do que nada Vem mais alguma coisa Agora vai ser bom Se ele combinar Eita, isso Ah, mas tem que pegar Um multiplicador a mais Pra ele poder multiplicar O que já tem, né Aí complica, né O A O A Não, por que o A não foi? Eu não sei como que junta isso aí Não sei mesmo O K O K não dava, né Mas o A O que que aconteceu pro A não juntar? Tá brincando com a minha cara Esse jogo O K O K Cadê o K O K Isso Ah Eita E agora Eita 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 Quanto que deu isso aqui? Ah 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 Tá acreditando Ah Ah Ok Desculpa ter falado mal de você Pinata Wings Pinata Wings Ah Ah Eu não acredito nisso Ah 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 Nossa Bem que falaram que esse jogo é bom mesmo, hein Mas, ó Tem Tem aí no canal Outra vez que eu joguei o Pinata Wings Eu tive que ir pro Cast Mania Porque esse daqui não deu certo Ah Gente Quando ele vai juntar Ele junta mesmo Agora eu vou ter que ir embora, né Porque Eu não vou perder isso Quantas vezes a banca aumentou? Três vezes? Três? É, acho que umas três vezes Nossa Ótimo 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 Agora eu vou dormir em paz mesmo É isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Comenta aí mais jogos Que eu possa estar jogando aqui no canal pra vocês Algum jogo bom, né Algum jogo que assim, ó Acreditei, hein Vocês estavam falando bastante aí O Pinata Wings Aí eu falei Ah, mesmo Eu já perdi ainda uma vez Eu quis vir aqui mesmo Mas enfim Até o próximo vídeo Tchau Tchau